E é isso aí, meus amores, voltamos com a lindinha, como eu tinha dito pra vocês, a Mariana Prado. E vai nos contar um pouquinho sobre harmonização facial. Mariana, foi um prazer recebê-la aqui. É um prazer meu. Adorei o convite. Eu que fico muito grata e o público também ficará. Eu quero que você se apresente pro público. Quem é você, Mariana? Eu sou a Mariana Prado. Sou dentista, formada na Universidade do Sagrado Coração, em Bauru. Faz quatro anos que eu me formei. E desde então, sempre atuo na área de estética. Mas mais dentária, que seria resinas, indentes, facetas, lentes de contato, clareamento e tudo mais. A parte estética dentária. Só que, de uns dois anos pra cá, me apaixonei tanto pela harmonização facial. Já logo entro no assunto, porque acho que agora é o que mais tá em ênfase na minha profissão. Você tava fora? Eu tava. Era o curso? Isso. Eu fiz... Então, na harmonização, eu tenho dois cursos aqui no Brasil, que eu fiz no ano passado, já. E, inclusive, no ano passado, eu fiz o terceiro em Nova York, que foi em novembro. Que foi, assim, maravilhoso. É esse que eu vi. Aham. Eu amei. Foram... Assim, eu procuro sempre estar atualizada pra saber, na verdade, os diferentes parâmetros de beleza. Por exemplo, o primeiro que eu fiz foi maravilhoso. Eu aprendi tudo que eu sei mesmo, que eu tô usando até hoje. Mas os outros foram mais pra me aperfeiçoar. Por exemplo, mulheres que já têm o lábio mais volumoso, a gente não vai colocar mais volume, a gente vai aprender a fazer de tal forma de contorno. Deixar, na verdade, deixar as pessoas mais naturais possíveis, mais preenchidas. Mas você sabe, Má, eu tive gente que lê bastante, porque por mais que meu canal seja voltado pra beleza, a harmonização facial não é minha praia, né? Esse lance de colocar coisas, de fazer botox e tal. E eu tava percebendo que, em lendo pra vocês, que assim, você tem uma pintura. Você faz uma pintura e, de repente, você coloca numa moldura torta. Então, você não tem que mudar a pintura, você tem que mudar a moldura. Mudar a moldura, é isso mesmo, Má. Exatamente. Esses dias eu tava até explicando isso no Instagram. Que os dentistas vêm, desde então, tratando mais de dentes e tal. Só que agora chegou uma proporção da harmonização que a gente consegue ver o paciente num todo. Lógico que antes a gente já conseguia, só que a gente não conseguia, não tava nas nossas mãos modificar isso, né? Que daí ia pra parte médica, ia pra outras áreas. Então, a gente mexia em dente, por exemplo, precisava de um queixinho, de uma boca mais harmônica, pra dar um perfil mais harmônico, encaminhava pra outro profissional. Agora, já não. A gente já tem isso em mãos. E pelo fato da gente poder anestesiar também, o paciente se fica mais confortável. Ele não sente dor nenhuma, óbvio. E consegue ficar mais à vontade mesmo sobre mudanças. Porque, na verdade, quando se fala em preenchimento e botox, as pessoas pensam... Um exemplo é a Gretchen, que tem aquela boca enorme, a face mais esticada. Eu acho que ela abusou, no caso, não é assim? De procedimentos por reiterados anos. Então, você vai se vendo no espelho todos os dias e você não percebe o quão você está exagerando. Exatamente. Não é isso? Tanto que, às vezes, eu faço uma boca, dá um mês a paciente. Ai, mas já saiu. Não, não saiu. Vamos comparar as fotos. Porque você acostuma. E várias pessoas já chegam, ai, quero a boca da Kim Kardashian. Não, não rola. Não dá. Inclusive, é o meu nome que está em jogo para falar assim, nossa, quem fez essa boca? Ai, é a Mariana. Ah, não vou nela, né? Não vou aparecer lá. Uma erroneamente, as pessoas, elas falam assim, ah, mas fulana, né? Está com a boca tão grande, lotada de botox. Não seria o botox. O botox é uma toxina, é a toxina botulínica que ela é paralisante. No caso, ali, é ácido hialurônico, né? Que é o preenchimento. Conta a diferença para o pessoal. O botox, a gente atua com ele, podendo atuar do terço inferior, do terço superior até em cima mesmo, que é do corinho aqui da cabeça, do cabelo, até os olhos. Algumas, alguns casos, algumas ruguinhas aqui e sorriso gengival. Mas não é perigoso ficar estático? Então, vai depender da indicação, óbvio. Sorriso gengival, para quem tem muita exposição da gengiva, quando vai sorrir, então coloca aqui, ele trava um pouquinho. Não pode ser em excesso, senão vai ficar totalmente travado. Tem que ser tudo analisado. Cada paciente é de um jeito, não é uma fórmula, ah, vou pôr botox aqui, 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 em todo mundo. Cada paciente tem seu protocolo. Exatamente. Um estudo específico do rosto. E o botox, ele é, o botox, na verdade, ele é uma marca comercial. É toxina botulínica do tipo A. Eu trabalho com botox por gostar mais mesmo dele, da marca dele. E ele vai agindo o músculo, relaxando a musculatura. Então, a hora que o paciente, ele vai fazer a expressão, olha, eu tenho botox aqui na testa. Eu também, gente. Olha, eu sou expressiva, eu abro um olhão, né? Vocês sabem. Então, você vai fazer a expressão, mas você não vai criar esse vinco, que com o decorrer do tempo, você vai ficar bem vincada mesmo e não vai ter o que tire. Não, não tem. Se você faz aqui, sabe aquele sem o carregado que muitas famílias têm? Eu, no meu caso, eu tenho mesmo. Se eu não aplicasse botox há muitos anos, eu aplico uma vez por mês, a cada nove meses, eu já estaria vincada. Uma vez por ano, né? Uma vez por ano. Perdão, gente, a cada nove meses. Eu já estaria vincada, né? Isso, exatamente. E a partir dos 26 que a gente começa a perder o colágeno, é que é interessante já começar a aplicar. Porque não vai fazer efeito adverso, efeito nenhum. É reversível depois de um tempo, vai sair, não tem problema nenhum. E você vai prevenir suas rugas. Quem não quer prevenir a ruga? De uma benção, doctóxido, é uma coisa que eu não sei como é que não nasceu lá no Ziz. A mãe devia colocar desde a mamadeira. Não, devia... Não, daí seria o colágeno. É verdade. Devia durar mais tempo, eu acho. Mas tudo bem. Dura seis meses, né? De quatro a seis meses. Eu ponho a cada nove meses. Exato. Ótimo, é ótimo. Eu costumo falar para os pacientes, porque conforme faz muita atividade física, três meses já está acabando o efeito. Falar, espera os seis meses, porque tem que esperar, senão você vai ser vacinada, que é uma toxina. Então, como se fosse uma vacina, seu corpo vai entender, ai, já tem esse sentido, estou aqui, não vou mais reagir, não vou fazer mais nada. Não vai fazer efeito. Quando você tiver aplicado os 26 aos 50 anos, não tem efeito nenhum. Placebo. Vai ser placebo. Já era. Não vai fazer mais efeito. Então, sempre, ou são, ou são o profissional. Se ele fala seis meses, ponto seis meses. Vai malhar, levantar peso, fica aquele ar blasi levantando peso, não vai? Não é? Não faz careta. Não faz careta, levanta o peso sorrindo. É assim que funciona. E o ácido hialurônico? E o ácido hialurônico a gente usa dos terços médios e inferiores, que seria olheira, que eu acho maravilhoso, que dá um ar, assim, de descanso, que você acorda, blazer e ótima, linda. Até fotos de antes e depois, na hora que eu faço o procedimento, o paciente que estava com o ar de cansado, parece que ele já reanima, assim, já fica ótimo. Dá um up na face. Aquele viço, aquela pele acordada. Isso, é, acordada. Viçosa, bonita. Lindo. Aí coloca na olheira, dá pra puxar um pouco o malar também. Ah, então isso que eu queria saber. Isso. Eu amo o efeito do malar. Quando? Mas aí tem que ser muito sutil. Porque daí tem aquelas mulheres que aplicam demais e ficam aqui com a maçã gigante. Aí depende da ME, de quanto que quer pôr. Eu acho assim, que é característico também do profissional. Por isso que eu sempre recomendo, quando vai fazer algum procedimento, dê uma olhada. Tem Instagram pra isso, né? Tem Facebook, tem rede social. Pra ver os antes e depois de cada profissional. Porque tem gente, óbvio, que vai querer aquela massa do rosto bem saltada. É característico dele. Procura um profissional que faça nessa característica. Já eu prefiro os mais naturais. Que dá o up do mesmo jeito. Vai deixar a pele ótima, viçosa. E vai manter como se você fosse assim. Não vai mostrar que você fez algum procedimento, entendeu? Isso que é bacana, desse da harmonização. O profissional tem que ter a noção, e o paciente também, de que ele tem que chegar no lugar, a pessoa vai falar assim, como você tá bonita, você tá dormindo bastante, você tá tomando muita água. Você sabe que esse final de semana me falaram isso. Nossa, você dormiu bem, eu fiz de olheira. Nossa, você dormiu bem, que você tá ótima, tá mais bonita. Ai, eu dormi. Depois eu vou contar um detalhe pra vocês. Ela faz nela mesma, mas depois, só no segundo bloco. Então aqui, ácido hialurônico. Isso, pra levantar. Aqui, pra preencher suco no azogênio. O que eu mais gosto de fazer, pra deixar mais natural mesmo, é preencher o malar, subir ele. Porque a hora que você sobe, se você conseguir reparar, olha o meu bigode nesse, como ele diminui, tá vendo? Fica tênue a linha. Então, se necessário, quando as pessoas têm bem vincado, eu preencho aqui. Porque senão ele fica um voluminho aqui desagradável. As pessoas ficam com um voluminho aqui. Então eu prefiro preencher mais aqui, se necessário preencher aqui. É o que dá o up já. Homens, algumas mulheres eu até faço preenchimento mandibular, pra deixar a mandíbula mais quadrada. Deixar aquele ar Cléo Pires, malarzão, mandíbula mais quadrada. Eu já não gosto. Não. Eu queria ter o rosto mais fininho, ela quinta a deixa. É, você é mais delicada. É, você é mais delicada. Tem gente que gosta mais, assim. Que é mais agressivo, mais testosterona no corpo, sabe? Isso, exatamente. E você sabe que são até as de academia, as ratas de academia, que gostam mais do malarzão, da mandíbula mais marcada e o malar. Daí fica bem aquela bichectomia, assim, ó. Levantando o malar, dá o efeito da bichectomia também. Dá o lifting facial, que a gente chama, e o efeito bichectomia, que já dá uma afundadinha aqui. Pera lá, vamos com calma aí. Informação, né? É, olha, ela faz tudo. Além de, sutilmente, ela aumentar aqui o malar, ela também consegue dar uma aumentadinha mandibular, pra quem também tem pouco queixo, que é retrognata. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, já falei no canal. Que dá papado, retrognatismo, né? É, melhora super. Exato. Só que também ela faz a bichectomia, que é aquela retirada de gordura daqui por dentro da bochecha, né? Sim. Explica pro pessoal. A bichectomia é super interessante. A gente tem até um dilema aí, das pessoas terem um pouco de receio em fazer, porque acham que, com o passar dos anos, vai precisar daquela gordura e vai cair tudo. Não é assim. Tem uma coisa muito interessante, que falam que orelha e nariz nunca param de crescer. Mas isso é um mito, porque... Minha avó tem uma orelha tão grande, gente. Não sei se fosse verdade. Então, mas se não, ia ser muito maior, né? Porque com os anos, ia ficar enorme. Mas a questão é que o nosso tônus muscular, a gente vai perdendo. Esponha a vovó aqui. Coitada. É por causa que vamos perdendo colágeno. Isso, a gente perde colágeno. O ácido hialurônico que a gente produz, ele no nosso corpo... Já contei lá pra ele. É, e daí a gente vai perdendo tônus muscular. Isso é cartilagem, isso também é cartilagem. Não mexe pra lado nenhum. Dá a impressão que eles estão maiores. Mas não, a gente que vai perdendo mesmo. É, nós definhamos, mas eles continuam. Essas extremidades... Imagina que bonito o mestre dos magos, né? Os nossos ossos vão também. Esse atenuando vai ficando tudo bem menor, na verdade. Então, por isso, com a abjectomia, eles acham que isso pode acontecer no futuro. Como não tem há 40 anos atrás alguém que já fez, então eles acham isso. Só que em estudo, cientificamente, nada comprova isso. Até porque a nossa gordura da abjectomia que é retirada, a gente precisa somente na amamentação, quando a gente é bebê, pra fazer a amamentação, pra fazer a sucção e ter aquele... Por isso que bebê é todo um bochechudo, porque aquela gordura tá lá. Depois que a gente cresce, ela é dispensável. Não precisa mais. E tem o lado funcional, né? Porque tem gente que mastiga. Exatamente. Esse é o lado estético, que às vezes as pessoas preferem. Mas quem mastiga e é funcional é muito indicado. Porque vai ficar mastigando aquilo ali, pode... Em último caso, óbvio, mas pode dar um câncer bucal, pode fazer um fibroma, alguma coisa, que vai ficar aquela fibrinha ali na bochecha e vai prejudicar. Possivelmente fazer uma cirurgia pra tirar aquilo. Então, são coisas que podem ser evitadas com a abjectomia. Já de início. Então aí, gente, vocês vão te convir que nessa harmonização que a Mariana nos contou, ela nos disse sobre o Botox, daqui pra cima, pra dar uma neutralizada no nosso senho carregado. Ela nos contou sobre nós ficarmos... Ela vai estudar isso, nosso rosto mais harmônico. Aqui que traduz juventude, aqui também e mais... Sabe aquele contorninho bacana, bonito? Isso, né, Mara? E agora, então, vamos falar sobre o retrognatismo. Como é que você faz? Porque daí o retrognata, fatalmente, ele vai ter a papadinha aqui, ó. Eu já fiz no meu canal um vídeo como evitar. Já sabe. Mas tem casos que é cirúrgico. Exatamente. Como é que é? Então, quando é cirúrgico e o paciente não quer tratar cirurgicamente, após usar aparelho, lógico que a gente tem que, antes disso, de fazer a papadinha, tem que logo fazer a parte dentária. Que é usar aparelho, ver tudo certinho e ver se ele quer fazer a cirurgia. Caso não queira, porque a maioria dos pacientes, em último caso, eles querem fazer uma cirurgia de retrognatismo, porque é bem... Muda completamente o perfil da pessoa. E dolorosa, eu conheço pessoas. Tem que colocar um osso aqui pra aumentar a mandíbula, não é assim? Muda a face, assim, a aparência. Ele vai ficar até com uma crise de personalidade, assim, no começo. Mas, enfim, aí com a enzima da papada, que ela é ótima. E eu não sei ainda porque não inventaram pra barriga isso. E o que que é? O que que vem, Mar? É uma enzima que a gente coloca, a gente aplica como se fosse botox. Vários pontinhos aqui na papada. Lógico que tem a margem de segurança pra gente aplicar, pra não pegar glândula, nem nervos, nem nada. E ela vai fazer com que degrade a gordura daqui. Nós temos duas camadas de gordura. A mais superficial, ela vai degradar. Depois do músculo, que é a mais... Entre a boca, perto da língua ali, se for ver mais ou menos leigamente, embaixo da língua, essa camada ainda fica. Mas é pouco, não é nada que vá alterar muito. Tirando ali, coloca a enzima, ela vai degradar, vai sair no xixi. E ela vai ficar presente no corpo por dois anos. Ela só volta se o paciente engordar... Cientificamente, eles dizem duas vezes mais o peso atual. Mas acho que se engordar muito... Não, se você teve a vaidade de aplicar a enzima aqui, você não vai engordar, não é? Então pronto, e dá um resultado satisfatório? É super, já faz o contorno. E a enzima, ela leva colágeno. Então não fica a pele flácida aqui, não fica nada. Tem casos, assim, excelentes, que parece que o paciente emagreceu. De tanto que sai aqui, a face fica mais novo, né? O paciente quando fica mais magro, com a face menor, eu acho. Acho que dá uma impressão de mais juventude, não sei. Você tem horário saindo daqui? Tem, quero tudo, quero tudo. Depois você foi fazer o filme pra mostrar pra vocês. Isso. O Mai tem vários procedimentos aqui, ó. Por exemplo, isso eu queria saber. Você coloca analgésico pra não doer tanto o botox quanto o ácido hialurônico. Porque o ácido hialurônico, gente, ele não é água, né? Ele é um gel. É um gel. E vocês vão descobrir que por mais que você passe uma pomadinha aqui em cima, o que vai doer é a inserção do gel, não é? Isso. Como é que faz? A gente anestesia. Os dentistas anestesiam. A gente tem todo o conhecimento, claro, de corpo humano inteiro. E a gente tem na nossa graduação mesmo, o conhecimento de cabeça e pescoço. Então, eu costumo falar que quando eu olho pra você, eu não vejo a sua face por fora. Apesar de eu ver tudo isso pra gente ver o que vai fazer. Mas quando eu tô fazendo o procedimento, eu tô vendo todos os ramos, todas as suas artérias, tudo pra gente tentar minimizar os erros de hematoma, na verdade. De ficar roxinho. Mas no procedimento é quase inevitável que fique roxo. E quanto a anestesia, a gente anestesia por dentro da boca, pode ser por fora também, mas como a gente é dentista e pode anestesiar por dentro da boca, anestesia por fora pro paciente não ter essa visão. E toda essa região vai ser anestesiada, toda a face, dos olhos pra baixo. Sente nada. Não sente nada. O que você pode sentir é só a inserção da anestesia, do anestésico, mas é pouca coisa. É, como se fosse tratar um dente, uma cara, alguma coisa do tipo. Só isso. De resto, você não sente absolutamente nada. A anestesia passa em duas horas. O resultado em dois dias tá ótimo já. Logo na hora que sai, o resultado do preenchimento já é aquele. Boca pode ser que fique mais inchado, mas é demasiado. Mas em 20 dias tá ótimo. Gente, eu acho boca tão complicado. Me fala uma coisa lá, vamos tirar as dúvidas. Sabe a famosa boca de pato? Que as mulheres aparecem. Eu vou até, vou ser antiética, porém é um antiético midiático, porque a Anitta, ela abusou mesmo. Ela apareceu, foi execrada pela mídia. Então, aquilo lá, como é que o médico fez? Não é perigoso? Então, não chega a ser assim, se for com cautela, aos poucos, não chega a ser perigoso. De uma vez sim, porque ele comprime as artérias mesmo. E como ele é um gel, e o gel é viscoso, ele vai comprimindo, tanto que a gente tem que fazer uma massagem. A gente coloca ele no lugar, porque ele é modelado mesmo. A gente modela ele no lugar, tanto que a gente faz uma massagem bem. Como tá anestesiado, o paciente não sente nada. E no caso da Anitta, eu acho assim, foi o que eu te falei das minhas pacientes, que elas falam, ah, eu quero a boca da Kim Kardashian. E acho que esse profissional, pra ele, era normal fazer isso. Eu faço em todas as pessoas que querem assim. E se o paciente bate o pé? Apesar que você, batendo o pé ou não batendo, você fala, não, não faço. Eu não faço. Eu já perdi paciente por isso, mas eu não faço. Que é o seu nome. Sim, e tanto que eu fui pra Nova York, pra ver, porque era uma coisa assim, ah, vamos ver a boca da Kim Kardashian, vamos ver. Dá pra ser natural com o lábio volumoso, entendeu? Mas o dela é verdadeiro, não é? O dela não, é preenchido. É preenchido? Até o da Kelly Jenner, que é a irmã dela, também é. A da Caio dá pra ver, porque ela tinha o antes e depois que ela era prognata, ela era assim, né? Ah, desse eu não vi. Depois eu te mando, ela era prognata com os lábios, geralmente quem é prognata tem os lábios bem fininhos. Sim, nos lábios. Aí ela colocou o queixo pra trás, não sei como, cirurgicamente, né? Corta, sei lá. E colocou lábios. O dela eu achei que foi uma harmonização perfeita. Maravilhoso o dela ficou. Não ficou lindo. Mas você vê como ainda consegue ficar natural, né? E isso que eu prezo mais é a naturalidade. Então, eu vou colocando aos poucos, eu falo pro paciente, venha daqui um mês, a gente vai vendo. Não de uma vez, senão vai ficar horrível. As pessoas não vão. A pessoa pode estar se achando, nossa, que coisa mais linda. Mas as outras pessoas não estão achando lindo. Então, né? Não é legal. É, porque você tá se vendo bonita pela primeira vez. Vamos supor, você tem trauma. Quando você olhava no espelho, você se viaja de uma maneira que você não gostava. Você viu que existe hoje a harmonização, você quer colocar tudo de uma vez. Não é por aí, né? Vai devagarzinho pra você se acostumar com você também, né? Vai aumentando, né? É por isso que em Nova York eles deram essa diferenciação do grotesco pro natural, entendeu? Aí eu acho que foi a parte que mais pegou, assim. Porque lá, realmente, eles usam mais volume em tudo, né? Aham. Em malar. São mais exagerados. São mais exagerados. E aqui, não. Realmente, a gente não é. E nós temos mais, né? Mais procedimentos que eu conto pra vocês. no segundo bloco e voltaremos com a Mazinha, né, Má? Sim. Espere mais um pouquinho, curiosos e vaidosos.